O que é o segredo? Caranguejo, camarão, lagosta ou caranguejada É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo E lá de dentro do monte vem saindo aos montes um montão de criança De cabelo crespo, ondulado, liso, cacheado, tremenda festança Tem cabelo preto, tem loiro, tem rubo, castanho, tudo quanto é cor Pra todo tipo de gosto todos são tratados com muito amor É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo Olha que monte é esse que já vem rolando pra cima da gente Olha ele tem um segredo que transmite medo Ele é bem diferente Será que é peixe, peixinho, estrela do mar, ou é tubarão Será que é gato, gatinho, tigre, leopado, ou é um leão Eu tô morrendo de medo não sei o segredo da coisa coisada É um siricaranguejo, camarão, lagosta ou caranguejada É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não E lá de dentro do monte vem saindo aos montes um montão de criança De cabelo crespo, ondulado, liso, cacheado, tremenda festança Tem cabelo preto, tem loiro, tem rumo, castanho, tudo quanto é cor Pra todo tipo de gosto todos são tratados com muito amor É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não Olha que monte é esse que já vem rolando pra cima da gente Olha ele tem um segredo que transmite medo, ele é bem diferente Será que é peixe, peixinho, estrela do mar, ou é tubarão Será que é gato, gatinho, tigre, leopardo, ou é um leão Eu tô morrendo de medo, não sei o segredo da coisa coisada É um siricaranguejo, camarão, lagosta ou caranguejada É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não É um monte, montinho, montão De vários tipos de cabelo não tem que ter medo, não E lá de dentro do monte vem saindo aos montes um montão de criança De cabelo crespo, ondulado, liso, cacheado, tremenda festança Tem cabelo preto, tem loiro, tem rirbo, castanho